Quem tem Jesus no coração Quem tem Jesus no coração, ouve aleluia, aleluia Quem tem Jesus no coração, exalte glória a Deus, exalte glória a Deus Posso pular, posso correr, porque Jesus está comigo e nada vai acontecer Eu posso levantar minhas mãos para louvar Posso dançar, posso gritar, posso desejar a paz a você Porque Jesus está comigo e nada vai me acontecer Quem tem Jesus no coração, ouve aleluia, aleluia Quem tem Jesus no coração, exalte glória a Deus, exalte glória a Deus Quem tem Jesus no coração, ouve aleluia, aleluia Quem tem Jesus no coração, exalte glória a Deus, exalte glória a Deus Posso pular, posso correr, porque Jesus está comigo e nada vai me acontecer Eu posso levantar minhas mãos para louvar Posso dançar, posso gritar, posso desejar a paz a você Porque Jesus está comigo e nada vai me acontecer Quem tem Jesus no coração, ouve aleluia, aleluia Quem tem Jesus no coração, exalte glória a Deus, exalte glória a Deus Quem tem Jesus no coração, exalte glória a Deus, exalte glória a Deus Quem tem Jesus no coração, ouve aleluia, aleluia Quem tem Jesus no coração, ouve aleluia, aleluia Quem tem Jesus no coração, exalte glória a Deus, exalte glória a Deus